A palavra de Deus nos diz que do nosso interior fluirão rios de água viva, rios que vêm da parte de Deus e esses rios nunca secarão de nós. Enquanto estivermos reunidos, unidos uns aos outros, esses rios fluem através do corpo, do corpo de Cristo. E vamos proclamar isso agora, que nós somos um corpo em Cristo. Amém, irmãos? Somos um corpo em Cristo. Aleluia! Somos um corpo em Cristo. Aleluia! Quando estamos juntos, entre nós Jesus está. Isso é verdade! Quando estamos juntos, há poder e autoridade em seu nome. Em inglês agora! Nós somos um corpo em Jesus. Aleluia! Nós somos um corpo em Jesus. Aleluia! Quando estamos juntos, preparamos para que Ele seja um throne. Quando estamos juntos, quando estamos juntos, quando estamos juntos, nós temos poder e autoridade em Jesus. Em espanhol! Somos um corpo em Cristo. Aleluia! Somos um corpo em Cristo. Aleluia! Quando estamos juntos, com nos quadrua, você tem poder e autoridade em seu nome. Há poder e autoridade em seu nome Há poder e autoridade em seu nome